Música Abri os meus lábios ao Senhor E a minha boca anunciará o vosso louvor Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus Estamos iniciando o programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior Esse programa é feito para você É feito para que você se desperte Para a necessidade da oração Para que você tenha um momento de oração com Deus Que você tenha essa oportunidade De parar um pouquinho, onde você estiver Às vezes você nem para totalmente Às vezes você está no carro Mas é bom que você possa Entender que Deus Está com você E que possa conversar com Ele Que possa partilhar com Ele, ouvir a Sua Palavra Se comprometer com esse Deus Que é tão comprometido com você Então, vamos iniciar o nosso programa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E nós sabemos que tudo o que pedimos a Jesus Por meio de Maria Anda mais rápido Eu tenho experiência disso na minha vida Mãezinha querida, intercede por nós Intercede agora por cada um que acompanha o programa Pela televisão, pelo rádio Intercede, mãezinha Pelo teu povo Que a Senhora tanto ama Intercede, mãezinha Pelas coisas mais caras Mais importantes Para cada um de nós agora A cura de um filho A saúde da mãe, do pai A necessidade do emprego Tantas situações, meu Deus Tantas situações Senhora Que nós clamamos agora a Sua intercessão Passamos isso Rezando junto Uma Ave Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém O ato de contrição É o momento onde nós Nos expomos diante de Deus Onde a gente reconhece A importância que temos Da ajuda e do apoio de Deus Quando nós De coração contrito Nos voltamos a Deus Nós conseguimos também Que Ele perceba Que nós estamos De mãos estendidas E aí Ele acolhe a nossa oração E age E percebe que nós estamos Dando liberdade Para que Ele transforme as nossas vidas Rezemos juntos O ato de contrição de hoje Acolhei Senhor As nossas preces E por vossa bondade Iluminai as profundezas De nosso coração Para que não se prendam Por desejos tenebrosos Os que foram renovados Pela luz de vossa graça E aceitai Nossas orações Pela vossa bondade Amém Durante toda essa semana Estamos pedindo a graça De deixar Cristo ocupar O centro de nossa vida E estar presente Em tudo o que fizermos Hoje De forma muito carinhosa De forma muito especial Nós pedimos ao Senhor Que conceda Aos nossos jovens A realização De suas esperanças Para que saibam responder Ao vosso chamado Com grandeza de alma E que não esqueçam Que como batizados São enviados em missão Pelo próprio Cristo Rezemos juntos O Salmo 66 Que Deus nos dê A sua graça E a sua bênção E sua face Resplandeça sobre nós Que na terra Se conheça O seu caminho E a sua salvação Entre os povos Senhor Dá-nos a graça De realizar A nossa missão No dia a dia Das nossas vidas E na experiência Com o Senhor Que se renova A cada momento É chegada a hora De com muita atenção Acolhermos a palavra de Deus Presta bastante atenção Nas entrelinhas Veja o que o Senhor Quer dizer para você Que você possa Sorver Saborear A palavra de Deus Em cada vírgula Em cada detalhe Em cada palavra Leia várias vezes A palavra É assim A palavra é viva Ela é eficaz E ela vai Martelando em nossa vida Convencendo o nosso coração E transformando A nossa história E para que isso aconteça De fato Vamos clamar O auxílio Do Espírito Santo De Deus Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruístes Os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre De sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém E hoje Quem prega para nós É a irmã Kelly Patrícia Ela prega sobre a importância Das missões Em nossas vidas Através das palavras De São Mateus Que estão no capítulo 19 Versículos de 1 a 2 Para nós É uma alegria Muito grande Receber a senhora Aqui na família Da Luz da Vida Na TV Capital E de forma especial No programa Vivendo a Palavra Com Francisco Júnior Irmã Deus abençoe a senhora As palavras E o ministério Louvor a Deus Olá Francisco Júnior É uma alegria Poder participar Desse programa Vivendo a Palavra Acabamos de sair Do mês da Bíblia Setembro E entramos no mês Das missões Outubro É muito significativo Depois do mês da Bíblia A gente entrar No mês das missões Porque Ao ler a palavra Ao ter contato Com a palavra de Deus Ao experimentar Aquilo que Jesus viveu Disse E a palavra Ela é eficaz Ela não entra Sem causar um efeito Na vida das pessoas Então depois do mês Da palavra Depois de experimentar De ouvir Jesus O verbo do Pai A palavra do Pai Ninguém pode ficar E conter isso Só para si Então transborda Vem a missão Né? E eu gostaria De partilhar Hoje com vocês O Evangelho De São Mateus Capítulo 19 Versículos De 1 a 2 Trecho pequeno Que diz assim Tendo Jesus Acabado este discurso Partiu da Galiléia E foi para o território Da Judéia Além Jordão Uma grande multidão O seguia E curou Os seus doentes Jesus partiu da Galiléia A Galiléia é uma região Muito linda Eu já tive a graça De estar na Terra Santa E a Galiléia É um local Onde a natureza É bem verde E Jesus saiu dali Que foi a região dele É a região dele E foi para a Judéia A Judéia Já é bem diferente Né? Ela é seca É mais desértica Né? Então Mas Jesus Vai em todos os lugares Anunciar e pregar O Evangelho Vai dar testemunho Do amor do Pai Vai dar testemunho De que viver a vontade Do Pai É o que alegra O coração do homem É o que salva o homem Né? Então Jesus Nos ensina E nos convida A missão A não ficar só Instalados em nós mesmos Mas transbordar Transbordarmos Aquilo que experimentamos Quando o conhecemos Né? Quando o conhecemos Vejamos que aqui cita Que uma multidão Seguia Jesus Exatamente porque Jesus atrai Porque Jesus tem algo Diferente Porque de Jesus Vem a alegria Para o coração humano Porque Jesus Não nos deixa No fundo do poço Cita também aqui Que esta multidão O seguia E Jesus Não simplesmente Ficou parado A olhar aquela multidão Mas ele Fazia o bem Cita o texto Que ele curou Os doentes Jesus sempre Transforma algo De mal Que está na nossa vida Em bem É assim que ele faz Quando vai Para a cruz E transforma A morte Em vida E vence A morte E ressuscita Né? E diz Que quem o seguir Vai experimentar Este mesmo caminho Vai vencer A morte O mal O pecado E vai ganhar a vida Então eu lhe convido Né? Neste mês Das santas missões A não guardar Este tesouro Só para você Mas no seu trabalho E onde quer que estejamos Possamos ser Esta presença viva De nosso Senhor Né? E transbordar Aquilo que experimentamos Na intimidade com ele Pela oração Pelo contato Com a palavra Transbordar Para as outras pessoas Para que elas também Possam Né? Experimentar O amor E a misericórdia De Deus É isso mesmo Irmã Kelly Quando somos Apresentados A Deus Ficamos com vontade De anunciar Ficamos com vontade De colocar para fora De externar Tudo aquilo que o Senhor Tem realizado Em nossa vida E sabemos que Aquilo que fazemos Com ele Somos capazes De fazer Muito e muito mais Eu te convido A visitar o nosso site E é muito fácil Basta você entrar No www.comfranciscojr.com.br E participar Partilhe com seus irmãos Um trecho do programa Partilhe a pregação Da irmã Kelly Patrícia Partilhe momentos Que nós já tivemos Tantos pregadores Que se deixam usar por Deus Marisete Ziad Eu vou ser injusto Se eu não sair falando No nome de todos Tantos padres Já passaram aqui Leve a palavra de Deus Multiplique Potencialize A pregação A palavra de Deus Por todos aqueles Que você tem relacionamento Que estão aí No seu mailing Tá bom? Você pode fazer também Através do Facebook E do Twitter E acima de tudo Você pode participar Encaminhe para nós Por e-mail Uma pergunta Para ser respondida No momento Edificando sobre a rocha Ou mesmo uma historinha Para partilharmos No bloco Historinha de fé E agora Vamos à participação De hoje Hoje nós acolhemos A pergunta da Rita Que está lá No setor central Ela pergunta assim Francisco Júnior O que é Persignar-se? Rita, essa palavra Vem do latim E significa sinal Portanto Quando fazemos O sinal da cruz Com o polegar Sobre a testa Os lábios E o peito Geralmente a gente faz No evangelho Esse sinal Estamos nos persignando Na missa Com esse gesto Tanto Quem proclama o evangelho E todos nós Fazemos o sinal da cruz Ou podemos dizer Nos persignamos Para escutar A leitura Do santo evangelho Essa explicação Está no dicionário De liturgia Do Ricardo Pascoal Na página 129 Olha que legal Persignar-se É fazer o sinal Da cruz É se apresentar Nesse mundo Como verdadeiro Sinal de Deus Rezemos com Santa Joana Ó Deus Que concedeste Grandes graças A vossa serva Santa Joana Dá-nos também Ser desprendidos Das coisas Deste mundo E viver Com maior ardor A missão de testemunhar A caridade E o amor Amém Porque todos nós Podemos ser santos A história de fé de hoje Ela fala Do reino dos animais Mas podia bem ser Do reino dos homens Diz que um lobo Saindo no finalzinho Da tarde Da sua toca Percebeu o sol Na penumbra O sol sepondo A sua sombra No chão E como a gente sabe A sombra de qualquer coisa É sempre muito maior Que a própria coisa E ele então Ficou extremamente vaidoso Observando a sua sombra E dizendo Poxa, como eu sou grande Realmente Eu sou muito grande Olha a minha sombra Mostrando o tamanho Que eu tenho E eu nem sei Por que falam tanto Do leão Pois pela minha sombra Eu percebo Que eu sou muito maior Que o leão Espera eu encontrar Um leão hoje Eu vou mostrar Para ele Quem é o verdadeiro Rei das selvas E ter tido Que ele estava Nos seus pensamentos Acontece que logo Ele realmente Se deparou com o leão Que pulou sobre ele E imediatamente Já o O dominou E ele pensou Consigo próprio Que Idiota eu fui Em pensar que Era dessa forma Deixei que a minha Grande autoestima Me derrubasse hoje É verdade Temos que ter Autoestima Mas não temos Que nos iludir Com ela Acima de tudo Temos que ter Humildade O humilde Ele pode crescer Aquele que é Orgulhoso Ele só pode Decrescer Saibamos observar Não as sombras Saibamos observar A luz Se fizermos isso A nossa autoestima Nos colocará Para frente Seremos melhores E não Vaidosos E orgulhosos Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos Também Quando dormimos Nossa mente Vigie com Cristo Nosso corpo Repouso em sua paz Deus abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Do Espírito Santo 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 Do Espírito Santo